Olá amigos, está no ar mais um Fala Vereador, este espaço exclusivo para os vereadores de Itajaí exporem as suas pautas legislativas e comentarem os demais assuntos da cidade, tendo interesse público como nosso único objetivo. No programa de hoje está conosco aqui no estúdio de TV, Carlo Antônio Vicente, o vereador do MDB, Bruno da Saúde. Olá Vereador, prazer recebê-lo novamente aqui no estúdio. Olá Maurício, olá população que nos assiste de casa, agradeço a oportunidade mais uma vez aqui da TV Câmara para a gente conversar um pouquinho sobre o mandato. Vereador, como é que o senhor avalia essa legislatura que está chegando na reta final em meio a tantas pautas de políticas públicas importantes, decisivas para o presente e o futuro de Itajaí e também a tantos momentos críticos politicamente? Bom, eu avalio o trabalho do meu mandato com resultados positivos. A cidade viveu grandes desafios nesses últimos três anos, agora nesse quarto ano de mandato. A gente pode falar que foram vários desafios que a cidade passou. Uma cidade que tem crescido muito, com uma população muito grande, com umas demandas bastante densas também na cidade. O resultado, para mim, do mandato é positivo. A gente discutiu bastante políticas públicas e muitas delas voltadas também para a questão de saúde. Quando a gente fala em uma população grande, a gente tem que estar muito focado também na saúde dessas pessoas aqui na cidade. Então, foi desafiador, mas com resultados positivos para toda a nossa população de Itajaí. Vereador, o que o senhor considera mais difícil nesse período? Bom, o mais difícil desse período é porque quando a gente traz políticas públicas importantes e boas para as pessoas, a gente tem divergências de pensamentos. Eu venho de uma área muito sensível e uma área que eu conheço. Mas, juntando disso, também tem outras pessoas com outras pautas, que também são importantes do ponto de vista de cada um, mas com a experiência de cada um. Então, às vezes, uma política pública muito importante, como saúde, acaba demorando para entrar em vigor, para entrar e para chegar ao resultado para a sociedade, porque nem todo mundo pensa da mesma forma. Então, dentro da política, da política coletiva, o maior desafio de tudo é fazer as pessoas remarem para o mesmo lado, olharem para o mesmo lado, terem o mesmo foco para que a cidade possa desenvolver e também desenvolver com responsabilidade para cuidar das pessoas. Entre as políticas públicas aprovadas nos últimos meses, qual ou quais o senhor destaca que marcou, mesmo construída diretamente pelo Executivo, ou também as construídas em conjunto Executivo-Legislativo? Bom, para mim, falando de resultado de mandato, para mim é a lei do exame de mais de 30 dias, que foi uma lei que tem impacto todo dia na cidade, todo dia nas pessoas que procuram a saúde e que precisam da saúde. Nós não precisamos ir muito além, mas há três anos atrás, as pessoas aguardavam quatro, três anos para fazer uma ressonância magnética, que é um exame simples que a cidade tem, que o SUS tem à disposição, e as pessoas ficavam ali na fila aguardando. Esse é um projeto, uma lei minha, mas foi construída junto com o Executivo, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, para que fosse implementada. No Brasil existem muitas leis, mas o grande desafio das leis é fazer as leis serem cumpridas, e com certeza as leis de mais de 30 dias aqui em Itajaí têm um impacto positivo e funcionam na vida da comunidade. Como lei, ela está bem regulamentada e também o senhor chegou a fiscalizar se ela está sendo realmente aplicada ou estão sendo feitos todos os esforços para cumpri-la? Sim, é uma lei bem regulamentada aqui pela nossa Câmara de Vereadores, junto com o nosso trabalho da Secretaria de Saúde, porque os exames de imagem são todos pagos pelo Sistema Único de Saúde. Hoje a nossa cidade faz um complemento desse valor para as clínicas que prestam esse serviço, e ela foi regulamentada inclusive pela Câmara para também trazer essa segurança para a Secretaria. Tanto que aquela lei foi criada em 2021 e nós não fizemos nenhuma modificação, porque ela foi feita a várias mãos, trazendo também a demanda da população, que era das pessoas aguardarem 3, 4 anos para fazer um exame. Inclusive, a gente tem relato, e como trabalhador da saúde a gente sabe disso, que as pessoas aguardavam mesmo e muitas até morriam sem um diagnóstico esperando o exame de imagem. Vereador, em meio a tantos momentos difíceis nas relações entre os atores políticos do município e também nas relações aqui na Câmara de Vereadores, por cada grupo, cada vereador, querer buscar o seu ponto de vista para poder fazer as escolhas para as políticas públicas, para a elaboração das leis, para o pedido de informação. Qual momento foi o mais difícil, na sua opinião? Bom, na minha visão, a política é feita para que a gente possa construir políticas públicas. Então, para mim, os mandatos, seja de legislativo ou de executivo, eles têm que trabalhar para esse bem comum. Infelizmente, na sociedade que nós estamos inseridos hoje, com a questão da tecnologia também, do Instagram, a política se perdeu um pouco. As pessoas acabaram perdendo um pouco o foco de ter uma política consolidada, uma política de entrega, para uma política de Instagram, uma política que eu falo, mas não faço e não resolvo. Então, para mim, nesses últimos anos, principalmente, ter observado isso, que a política perdeu essa força de sensibilidade de realizar as coisas. Ser político é realizar, é ver a coisa funcionar, é ver as coisas melhorarem para a comunidade, é ver o resultado lá no meu bairro, na minha comunidade. Infelizmente, isso hoje se trocou um pouco pela curtida do Instagram. O político hoje perdeu essa sensibilidade de ver as coisas acontecerem. Então, para mim, isso se perdeu um pouco no meio do mandato. Eu assisti isso muito aqui na Câmara de Vereadores, das pessoas serem políticos de Instagram e perder essa sensibilidade, ser político da comunidade. O político que faz, o político que resolve. E é isso que as pessoas nos pagam e esperam dos políticos. Vereador, a Câmara de Vereadores, no início de maio, fez um convite ao Procurador-Geral do Município, ao ex-chefe, ao chefe de gabinete, atual chefe de gabinete, e ao ex-secretário de governo. Todos vieram, prestaram os esclarecimentos e responderam questionamentos dos vereadores a respeito de denúncias feitas pelo ex-secretário de governo de uma possível fraude em licitação, vereador. O que o senhor achou dos depoimentos, dos questionamentos dos pares e também o que o senhor espera que seja feito daqui para frente para devidamente esclarecer tudo isso? O senhor acredita que vem CPI por aí? Bom, primeiramente, para mim, toda denúncia tem que ser investigada. É isso que eu acredito. Se tem uma denúncia, tem que haver uma investigação. O secretário coloca essa situação da denúncia, trouxe até a Câmara de Vereadores, primeiramente procurou uma rádio, e aí foi onde a gente ficou sabendo realmente do que estava acontecendo. Mas precisa ser investigado para que tenha um objetivo, para que tenha um fato. Aquilo que eu falei na questão anterior de ser político de Instagram acabou também perdendo um pouco essa questão da fiscalização. A fiscalização com foco. O foco qual é? Ter uma investigação, houve o culpado, houve um erro, houve um dano à Prefeitura de Itajaí, houve um dano aos cofres públicos. E de primeiro momento, o que a gente viu foi acusações sem ter essa investigação. Toda denúncia, eu acredito nisso, que houver, precisa sim vir de uma investigação, seja aqui da Câmara de Vereadores, através das mais diversas ferramentas que a Câmara tem, que é acionar o MP, que é fazer sim uma CPI, que é criar sim comissão para investigar, que é sim fazer requerimento, sim fazer oitivas como fez dos três secretários aqui na casa. Da questão das perguntas que foram feitas, eu até acreditava que seriam feitas mais perguntas. Eu utilizei todas as oportunidades que tive para questionar os secretários e também denunciantes. O que ficou muito claro para mim, inclusive eu fiz esse questionamento, e também a vereadora Célia fez no segundo momento, era, houve danos aos cofres nessa questão que foi denunciada? E tanto o procurador-geral quanto o chefe de gabinete do prefeito disseram que não houve nenhum dano, até porque aquela licitação que foi denunciada, ela foi cancelada cinco dias depois dos documentos entregues, justamente por uma questão do Tribunal de Contas, que não questionou a forma que a empresa estava fazendo, mas sim a forma que a prefeitura estava fazendo, que era preço e experiência. E a prefeitura Itajaí estava fazendo apenas com preço aquela citação. Então isso ficou muito claro nas oitivas. Acredito que a Casa deva continuar investigando, se há uma denúncia, se não está contento de todos os parlamentares, se não está contento da comunidade, porque aquilo que eu falei, essa demanda também tem que vir da sociedade. Acredito que sim, que as investigações devam continuar aqui na Casa. E se tiver uma CPI também, a gente vai acompanhar. Vereador, toda denúncia feita sendo verdadeira ou não, ela cria um fato político. E o senhor acredita que por ser um ano eleitoral, a possibilidade que foi até mesmo discutida em plenário, por vários dos vereadores e dos que prestaram esclarecimento. Acha que essa possibilidade de ter sido uma motivação política, até por ser do próprio governo, que saiu a denúncia e tudo, ela existe, ela precisa ser investigada? Então, nós estamos em um ano eleitoral, em um ano eleitoral as narrativas começam a aparecer. Por isso a importância também da comunidade que nos assiste, acompanhar os mandatos, porque muitos parlamentares têm sim que fazer também a transparência do seu mandato, o que fez durante os anos. E talvez se todos tivessem feito, não falo só dos que estão aqui como parlamentares, mas também dos possíveis candidatos, que precisam apresentar trabalho. Se as pessoas apresentassem trabalho, não precisavam criar narrativas, não precisavam criar mentiras para trazer para a população. E eu não estou dizendo que esse caso é uma mentira, porque precisa ser investigado, como eu disse. É denúncia, se investiga. Mas é um ano que as pessoas devem tomar um pouco mais de cuidado com as narrativas que vêm se apresentando. Nós estamos em uma cidade com potencial gigantesco, o maior PIB do nosso estado, Itajé é uma cidade progressista, com uma falta de liderança, um vácuo de liderança neste momento. Nós não temos ninguém que possa dizer assim, ah, o tal pré-candidato, ou o tal candidato está eleito à prefeitura de Itajéi, ou é o mais preferido para chegar à prefeitura de Itajéi. Se a gente olhar para eleições passadas, a gente sempre teve duas pessoas que eram os preferidos e realmente governaram a cidade por 28 anos, que é o prefeito Jandir e o prefeito Vonley. Então, esse ano, com essa questão da falta de liderança, nós temos sim muitas narrativas que vão ser criadas por candidatos, por partidos, mas também cabe à população acompanhar os mandatos, acompanhar o trabalho dos parlamentares, e aí sim fazer a sua melhor escolha. A Câmara de Vereadores de Itajéi aprovou no mês de fevereiro uma importante pauta para o desenvolvimento urbano, para o desenvolvimento do município nos próximos anos. Foi o plano diretor. Após também diversas recomendações do Ministério Público, após ficar um pouco atrasado, a realização das audiências locais, das reuniões locais que elegeram delegados e definiram as prioridades, a pauta veio para a Câmara de Vereadores e foi aprovada. O texto final, na sua opinião, ele vai atender as demandas de Itajéi, vereador, para o desenvolvimento sustentável, com equilíbrio social, com equilíbrio ambiental, nos próximos anos? Bom, o plano foi construído também a várias mãos, o MP acompanhou, foram várias as audiências nos bairros, com a comunidade, trazendo as demandas também das diversas partes da sociedade, daqueles que acreditam que o progresso deva ser de uma forma mais rápida, ou outros que acreditam também a questão que tem que ter o cuidado socioambiental, e isso é importante, o plano também traz isso. Então, eu acredito que ele ficou contento, a redação final também, nós tivemos algumas modificações aqui da Câmara Legislativa também, isso trazido da comunidade. Então, para mim, eu acredito que nós demos um passo muito importante num plano da cidade que estava atrasado, que não trazia a questão do progresso que a nossa cidade merece. Nós temos a questão do déficit abstracional nessa cidade, nós temos a questão também, nós vamos entrar com certeza aqui, a questão dos moradores de rua da cidade, então eu acho que o progresso tem que vir acompanhado também da questão da habitação, e o plano diretor ele traz isso, as novas áreas de construção, aonde é permitido, aonde não é. Então, com certeza, uma cidade progressista, uma cidade que cresce todos os dias, todos os dias as pessoas migram para Itajaí, elas vêm morar aqui, porque a cidade tem qualidade de vida, é claro que nós estamos de frente a um desafio muito grande, justamente por essa migração das pessoas para a cidade, nós temos que dar conta disso tudo, e quando eu falo nós, a gente fala as lideranças da cidade, aqueles que estão aqui na Câmara de Vereadores, tanto aqueles que estão lá no Executivo, que se colocaram à disposição para isso. Mas, para mim, na minha avaliação, o plano diretor está contente de uma cidade que vai crescer muito nos próximos anos. Algum ponto, o senhor acredita que poderia ter sido melhor debatido, sido um pouco diferente, ou deverá até mesmo ser apreciado novamente pela Câmara para poder dar conta de um setor ou outro da cidade? É, um ponto que sempre é polêmico, e quando se discute a questão ambiental, a questão de prédios na cidade, é o ponto da Praia Brava. Ele está sempre em discussão. Eu acredito que não é no plano diretor que a gente finaliza esse debate. Acho que isso também vem sempre da sociedade. Durante esses três últimos anos, a gente viu essa discussão muito forte da Praia Brava, e eu acho que é um ponto que a gente vai discutir sempre, que é a questão da Praia Brava, para achar o equilíbrio. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, e já já voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Até mais! Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. Arroba Câmara Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco aqui no estúdio o vereador Bruno da Saúde, do MDB. Bom, vereador, vamos falar um pouco a respeito da dengue agora. O senhor tem um requerimento, número 19 de 2024, enviado, pedindo diversas informações sobre as medidas tomadas pelo Poder Executivo para o enfrentamento da dengue. Agora, pergunto para o senhor, como tem sido trabalhar com essa emergência em saúde? O senhor que tem já uma bandeira, próprio nome aqui na Câmara de Atividade Legislativa, é Bruno da Saúde. Para esse enfrentamento, em Itajaí, são aproximadamente 41 mil casos notificados. Mais de 41 mil já está. E também 27 óbitos confirmados enquanto estamos gravando essa entrevista. Mesmo com a Vila da Saúde, Itajaí sofre com a doença. O que ainda pode ser feito, vereador? O que fazer é agora ainda com essa emergência na região e Santa Catarina, 10 casos confirmados de uma nova doença, trazida por um outro mosquito, que é o Maruim, que tem muito na região de Luiz Alves. Sempre quando eu falo em saúde, aqui em entrevistas na cidade, ou aqui na Câmara mesmo, eu sempre falo que a saúde Itajaí pode ser melhor. E eu tenho certeza que quem está nos assistindo tem a certeza disso também. Porque nós ainda estamos com uma saúde, com um pensamento, e eu falo isso em gestão, um pensamento pequeno para o tamanho da nossa cidade, para o aporte financeiro que a saúde Itajaí tem. A questão da dengue é uma doença super conhecida, não é uma doença que aconteceu agora, aconteceu hoje. A Secretaria de Saúde Itajaí, inclusive, foi avisada pela Secretaria Estadual de Saúde, que tem como secretária a secretária Carmen Zanotto, que tem feito um trabalho super importante para o Estado. Falo isso também por conhecer, por saber que é enfermeira, e por saber da sensibilidade que tem tido com a saúde do Estado de Santa Catarina. E lá no mês de dezembro, a Secretaria de Saúde Itajaí foi avisada do que aconteceria nos próximos meses. De primeiro momento, a Secretaria quase nada fez, além de trazer um alerta para a cidade, houve realmente lá a comunicação, o informativo, olha, vai haver situação da dengue na cidade, a situação pode piorar. Mas efetivamente, ações de combate faltaram naquele primeiro momento, porque eu tenho um alerta da Secretaria Estadual de Saúde, e para mim a gestão naquele momento falhou, não fazendo a prevenção, não fazendo mutirões nos bairros, não levando a informação de forma mais rápida para as pessoas, olha, vai acontecer, se a gente não cuidar, se a gente cada um não cuidar do vizinho, do quintal, vamos alertar, vamos trazer a comunidade para a próxima, vamos fazer reuniões. Isso não aconteceu. Então, a primeira coisa foi a Secretaria de Saúde pecar nessa situação da dengue, da prevenção. Depois nós chegamos lá em finalzinho de fevereiro, já com muitos casos, e aí o nosso plano também aqui de cuidado com a dengue, do município ele já traz a questão do sem de triagem. E isso não vinha acontecendo. Então, inclusive, eu fiz diversas cobranças aqui na tribuna da Câmara, que a gente precisava abrir um sem de triagem, porque nós teríamos problemas com os pacientes. Os nossos pacientes estavam se dirigindo às nossas UPAs aqui de Itajaí, à UPA do CIS e à UPA de Cordeiros, às nossas unidades básicas de saúde. Hoje, nossas consultas de unidade básica de saúde, elas são agendadas, o que eu acredito que deveriam também ser de formas diferenciadas. Mas, nas nossas UPAs, essa demanda é uma demanda livre, só que é uma demanda que deveria ser de alta complexidade, uma alta emergência, não é uma UPA, ela foi feita para uma urgência, uma emergência, o que não acontece hoje. Então, nós precisávamos preparar um local, e já estando avisado desde dezembro, eu acreditava que a Secretaria de Saúde já estaria mais preparada para isso, o que não aconteceu. Então, a gente teve superlotação das nossas unidades, tanto da UPA do CIS quanto da UPA de Cordeiros, e das nossas unidades básicas, o que aconteceu trazendo uma grande demanda e espera. As pessoas esperaram quatro, cinco horas para um atendimento. E é complicado, a dengue, esse tempo para espera já causa um sofrimento enorme. Exatamente, o paciente tem febre, tem mal-estar. Então, imagina você com febre esperar quatro horas para ser atendido em uma unidade aqui de Itagêia. Então, para a gente, aquilo foi o maior absurdo, porque é uma doença já conhecida. A gente sabe que tem que triar o paciente, atender ele, fazer os exames laboratoriais, e depois fazer também a hidratação. Isso já está nos protocolos do Ministério da Saúde. Essa é a decisão. O paciente com dengue, o tratamento é dessa forma. Casos mais complexos, dengue hemorrágica, isso a gente precisa encaminhar para a alta complexidade, que era o Hospital Marieta, que também, por fim, não estava preparado, porque não houve essa ação da Secretaria de Saúde. Então, a gente cobrou muito aqui da Câmara de Vereadores a abertura do centro de triagem, cobrou na Prefeitura também, foram realizadas reuniões. A gente, inclusive, incentivou muito isso ao prefeito. Prefeito, chama os servidores, chama os servidores efetivos, pega os números, vamos avaliar como é que está realmente a situação do município. E aí foi quando a gente conseguiu que a Prefeitura se colocasse dentro desse processo, chamasse os servidores, olhasse os números com mais atenção. E aí, sim, o protocolo foi feito, abrindo, então, a Vila da Saúde, que é um centro de triagem para atender as pessoas, e também fazer uma hidratação. Também virou um centro de hidratação, que é muito importante. E eu não tenho dúvida que não morreu mais pessoas, que as pessoas não tiveram a falta de leito, não precisaram deitar no chão. Vem cidades aqui da região, inclusive, que os pacientes deitaram no chão, aguardando leito, imagina os pacientes doentes. E Itajaí não viveu esse cenário, justamente pelo trabalho feito aqui na Câmara de Vereadores e a cobrança firme do Executivo para que houvesse ações. Mas, poderemos ter evitado estar mais preparados lá em dezembro, quando foi avisado. Itajaí sofre ainda, tem os problemas, mas a Vila da Saúde tem sido uma ferramenta de atendimento eficaz na sua visão, até porque faz todo o escoamento pelo protocolo e pelo procedimento correto. E a pessoa já recebe o soro, já recebe, ela não fica esperando muito tempo o atendimento. Ela tem várias etapas ali dentro e vai passando em cada etapa e daqui a pouco já está com o soro e já começa a ficar um pouco melhor. Isso. Com toda certeza, a Vila da Saúde, o centro de triagem, o centro de hidratação, ele tem cumprido com o seu objetivo, que é atender o paciente de forma rápida e eficaz, trazendo qualidade para o atendimento também. Mas, como disse, poderia ter sido feito lá em fevereiro, já no início, para que a gente tivesse o menos impacto possível dessa situação e trazendo para a atualidade, para o dia de hoje. Voltamos novamente nas ações para combater a epidemia de dengue, que ações hoje o município tem feito, além do centro de triagem, que é para tratar. Lá não é prevenção, lá o paciente já está doente. Então, hoje nós voltamos a falhar novamente, a gente tem cobrado isso da Prefeitura de Itajaí, da Secretaria de Saúde, das ações de prevenção. Nesse momento, a cidade era para estar em alerta, era para ter em vários locais, a divulgação, vamos cuidar, não vamos deixar a água parada, porque as pessoas no dia a dia e na rotina e na correria acabam esquecendo, acabam não se preocupando tanto, não está acontecendo na minha casa, na minha família, as pessoas acabam esquecendo de ter esse cuidado e a gente precisa da conscientização dessas pessoas. Então, a única forma é ter pessoas na rua, profissionais de saúde, orientando. Até na última tribuna eu falei, gente, esse momento era para as pessoas estarem nas sinaleiras, distribuindo material, conversando nos shoppings. Quando eu falo nos shoppings, é na entrada de shopping mesmo, parando as pessoas, olha, a cidade tem que estar mobilizada para o enfrentamento dessa epidemia de dengue. E hoje, novamente, a gente vê esse relaxamento da Secretaria de Saúde com essas ações. E aí nós temos com a questão do tempo, o frio nos ajuda a combater a dengue, porque o mosquito não se prolifera de uma forma tão rápida. Mas, no momento, a cidade também tem essa questão. Chuva, sol, chuva, sol, isso tudo ajuda calor para a proliferação do mosquito da dengue. Então, mais uma vez, a Secretaria precisava estar nas ruas movimentando essa situação. Vereador, a resposta do requerimento que o senhor enviou, ela veio? O senhor já teve acesso à resposta? Bom, as respostas vieram, mas, justamente, o que demonstra é a falta de ações. E o senhor ficou chocado com algumas respostas que faltou? Faltou. Faltou ação e falta ação ainda, né? É aquilo que eu digo. Nesse momento, a gente está faltando com as ações de combate. Inclusive, eu participei de um dos únicos mutirões, do único mutirão que a Secretaria de Saúde fez, justamente, também, incentivada pelo Poder Legislativo. E aí, vamos lá, precisa fazer alguma coisa. E eu participei, visitei em casa, junto, a Universidade, a Univale, também mandou muitos acadêmicos, quase 200 acadêmicos para ajudar. Foram vários bairros de Itajaí para fazer o enfrentamento. Mas foi o único mutirão que a Secretaria de Saúde promoveu nesse momento. A gente sabe que a questão dos terrenos baldios, com o lixo, a comunidade precisa ajudar. Porque são muitos, né? A Prefeitura de Itajaí acaba não tendo toda essa logística para fazer. Mas, hoje em dia, você já não vê mais também uma logística rápida e eficiente por parte da Prefeitura de Itajaí. Então, precisávamos, nesse momento, conscientização, material de campanha na rua, também mutirões, para que a gente pudesse trazer a sociedade para essa discussão e para essa conscientização. Terreno baldio é um desafio, né, vereador? O senhor tem também indicações, assim como os outros vereadores, para que a Prefeitura vá até determinados terrenos, alguns públicos, outros privados. Mas, nos privados, tem todo um processo burocrático devido à questão judicial, né? A lei que não permite que o município interfira. Embora, em emergência, em alguns contextos, o município pode entrar lá e acabar fazendo, porque o bem que traz é muito maior do que o risco de responder alguma coisa. E tem também os acumuladores. Algumas pessoas, que é uma doença psiquiátrica, e a pessoa acumuladora, ela acumula de tudo dentro do próprio terreno, gerando diversos focos. O município tem feito ações assim. Porém, não há estrutura na Secretaria de Obras, nem em outras secretarias, para dar conta do tamanho do território e das unidades habitacionais de Itajaí. Exatamente. Por isso, quando a gente fala na conscientização, é levar isso para as pessoas, a importância disso. É claro que cada um precisa fazer a sua parte. A Prefeitura, ela não tem como mandar nas pessoas, e nem é esse o objetivo. Mas ela tem, sim, como conscientizar, para que as pessoas não joguem o lixo nos terrenos baldios, para que elas derem o descarte correto. Eu visitei algumas casas, como falei, e as pessoas, assim, elas não tinham a noção de que o pote de água do cachorro sem lavar com larva poderia trazer um mal para a saúde pública, um mal para a família, um mal para a vizinhança. Entende? Então, o que a gente fala mesmo é da educação básica, de conscientização básica sobre saúde. Que, sim, o pote do teu cachorro, 15 dias sem lavar, ele vai criar uma larva, e pode ser uma larva do mosquito da dengue, e que vai fazer todo um mal para a sociedade. Vereador, a infraestrutura urbana, ela é um dos pontos que mais a população tem reclamado e cobrado, e chegam aqui muitas demandas na Câmara de Vereadores, que os vereadores encaminham ao Executivo por meio de indicação. Pavimentação, obras de drenagem, entre outras obras, né, a recuperação asfáltica. E eu pergunto para o senhor, o que tem dificultado o governo de dar conta dessas reivindicações? O setor de obras e infraestrutura urbana, é outro que também precisa receber algumas críticas e até ser chamada atenção, às vezes, do Poder Legislativo, porque a população, ela está muito crítica com relação a esse tema. Talvez seja mais crítico, inclusive, do que até mesmo as ações em saúde. Sim. A cidade, como eu disse, é uma cidade que cresce muito rápido. Infelizmente, falta um planejamento para as ações, né, infraestrutura, são obras que precisam ser planejadas, a questão do esgoto na cidade, a questão do aumento da tubulação, tudo isso, porque a nossa cidade é uma cidade plana, tem também a questão das cheias, que Itajaí tem em risco, né. Então, a gente tem que cuidar com o planejamento. É uma cidade que não planejou para crescer tão rápido da forma que cresceu, né. Deus nos ajudou, fez uma cidade boa, uma cidade com oportunidades, mas a gente vive esse desafio da questão da estrutura da cidade, que tem muita, sim, questão de reclamação. Mas a minha visão é uma falta de planejamento também. Obras, Semasa, enfim, todas as secretarias que cuidam dessa parte de infraestrutura, que acabam não se conversando, tanto que algumas, a gente tem relatos, inclusive, né, das pessoas nos caminharem, que o asfalto passou aqui na minha rua, e aí depois veio o Semasa e fez as obras de esgoto, acabando abrindo buraco, tudo novamente. Aí fica irregular, todo irregular. Irregular, sim, sim. E às vezes as pessoas não fazem ideia de um custo que tem um asfalto. O asfalto é um material super caro, super caro mesmo, para se colocar, para se fazer. Só que também tem essa questão das secretarias não se conversarem, não fazerem um planejamento. A cidade hoje, ela precisa, sim, de um planejamento para o futuro, em que região, de que forma, esse crescimento também vai acontecer. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e já já voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Até mais! Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. Arroba Câmara Itajaí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje participa conosco aqui no Estúdio de TV o Vereador Bruno da Saúde do MDB. Bom, Vereador, o senhor tem algumas indicações. Eu selecionei algumas para a gente falar específico que pedem imediata contratação de profissionais para as unidades básicas de saúde e outras estruturas de saúde do município. Tem indicação solicitando a contratação de cirurgião dentista para a unidade básica do Brilhante lá na localidade. está faltando esse profissional também para dar conta de toda a demanda. E é importante a saúde bucal porque ela acaba tendo interferência nas demais questões de saúde do ser humano. Sim. A saúde bucal, ela precisa ser estruturada no município. Eu falo isso porque eu acho que ao longo dos anos isso acabou se perdendo um pouco do foco, a questão da saúde bucal, a questão da estrutura também das unidades básicas de saúde com o crescimento da população também foi se adequando de outra forma para atender as demandas médicas mais rápidas de forma mais específica e a odontologia acabou ficando um pouco para trás nesse período não tendo uma evolução. Inclusive a unidade de saúde do Brilhante realmente é uma das unidades que precisa de melhorias nessa questão, precisa de mais profissionais e é a rede toda de saúde aqui do município Itajaí que a gente precisa ter mais contratações e até por isso a gente lutou muito para que o concurso público aqui na cidade fosse realizado por fim concurso realizado depois lutamos pela homologação do concurso e agora estamos aí na briga para o chamamento do concurso acontecer nas diversas áreas de profissionais para a saúde. Unidade Bairro Fazenda 2 médico clínico geral e dentista também está faltando também e aí a comunidade começa a pressionar a demanda fica reprimida e os profissionais começam a alertar e procurar os vereadores para poder buscar uma solução. Isso, essa questão da comunidade trazer as demandas é muito importante acredito que não tem como fazer um mandato eficiente sem a participação da comunidade sem a participação da população e eu tenho muita sorte porque na saúde as pessoas participam na saúde as pessoas elas trazem sim suas demandas o que está acontecendo não tem uma unidade de saúde unidade básica de saúde que esteja aí que eu não conheça e isso ajuda muito nesse trabalho que a gente tem feito são médicos faltando são enfermeiros são técnicos são recepcionistas então toda a saúde tem uma defasagem muito grande quanto a questão de profissionais que a gente espera aí nos próximos meses conseguir resolver com a questão do concurso público que foi feito aqui realizado no município a gente saúde também que falta bastante reumatologista especialistas também especialistas também na nossa rede falta bastante nós temos o centro de referência no São Judas que tem muitas especialidades nós também temos lá no CIS também as referências especialidades mas claro que uma cidade como eu tenho dito bastante progressista precisa também ampliar e se planejar então para isso a gente lutou muito pelo concurso e agora tem brigado para a Secretaria de Saúde fazer o chamamento dos profissionais para que a nossa rede esteja integral com todos os seus profissionais para atender as pessoas da forma que é devida entre todos os profissionais que fizeram o concurso e os agentes de estratégia de saúde da família agente comunitário eles estão numa expectativa grande para serem chamados e acredito que muitos precisam ser chamados até para dar conta de todas as demandas da cidade vereador o senhor tem escutado alguma coisa nos bastidores porque a gente ao conversar com um agente público do executivo às vezes até com um chefe de pasta ou com alguém algum político da base do governo como é o caso do senhor a gente vai ouvindo uma coisa aqui outra coisa ali mas o dia a data de quando que vão começar a chamar não chega exato eu tenho me reunido com os profissionais que realizaram o concurso eles têm uma comissão eles estão organizados também nos grupos a gente tem conversado tem levado isso para a Secretaria de Saúde eles têm muita muita atenção também com a questão da lei eleitoral nós estamos aí próximo a uma eleição e a lei acaba proibindo o chamamento público três meses antes do período eleitoral então nós estamos numa pressa muito rápida ainda dá tempo ainda dá tempo para que a Secretaria de Saúde possa fazer esses chamamentos hoje nós temos uma decisão do governo que é nós vamos chamar os cargos que estão em vacância que são aqueles cargos que não precisam mais passar por impacto financeiro qualquer abertura de um novo cargo que não esteja no organograma da Prefeitura de Itajaí da Secretaria de Saúde ele precisa ser aberto pela Câmara de Vereadores ser autorizado com impacto financeiro e os cargos que estão em vacância aqueles que foram aposentados que acabaram saindo do concurso para assumir outras funções até mesmo em outros municípios esses que já estão no impacto financeiro do município serão chamados neste momento a Secretaria da Fazenda faz a questão dos impactos internamente para que possam ser chamados profissionais então a gente está aí nessa briga para que aconteça o mais breve possível e para que a gente não entre dentro do prazo eleitoral mas o senhor está otimista para que isso aconteça vereda olha eu estou otimista porque a gente tem cobrado diariamente da Secretaria de Saúde a gente sabe dos desafios sabe que também tem a questão financeira do município e um dos pontos fortes é as pessoas elas já estão no impacto financeiro do município se as pessoas não tivessem aposentado esses profissionais que estariam lá na ativa a prefeitura teria que pagar o salário deles de qualquer forma então sim nós temos que substituir esse profissional que se aposentou até para trazer a qualidade do ambiente de trabalho a qualidade do atendimento então a fala que a gente escuta às vezes de não há orçamento para chamar agora ela não é de toda verdadeira não ela não é verdadeira porque o orçamento ele foi aprovado com as pessoas que estão aposentadas não existe quando um servidor ele se aposenta seja de qualquer secretaria ele se aposenta no município o município não encaminha um projeto de lei para a Câmara de Vereadores para reduzir o cargo funcional então aquele cargo é um cargo ativo e quando se faz o orçamento do município ele já consta lá aquele profissional mesmo aposentado porque o município tem que repor Vereador eu quero agora aproveitar a sua presença aqui para falar de um assunto que ele não é só Itajaí que passa esse problema é todas as cidades do país principalmente regiões metropolitanas cidades eleitorâneas e também ele envolve saúde mas envolve assistência social ele envolve habitação envolve outros setores emprego e renda outros setores da da esfera pública que é o aumento da população de rua e o encaminhamento dos casos de dependência química Itajaí nós temos aqui mesmo na Contorno Sul um local que a avenida que já está se tornando um ponto em que muitos usuários pessoas moradores de rua dependentes químicos ficam ao longo da avenida criando ali um bolsão social de diversos problemas que vai segurança pública também eu pergunto o que que dá para pensar de solução para os próximos anos porque não é uma coisa fácil de se resolver exato os moradores de rua eles têm assim a população tem trazido isso a gente também percebe passa no Contorno Sul a gente conhece a cidade e sabe das demandas que existem nela e realmente a questão dos moradores de rua é uma questão que está aí para todo mundo visualizar o que está acontecendo o morador de rua primeiro a gente tem que ter a consciência que ele está na rua ele é uma pessoa doente ele é uma pessoa que tem algum problema de doença psicológica e a gente precisa tratar isso porque não tem como a gente falar que uma pessoa ela mora debaixo de uma marquise ela mora na rua ela passa fome ela passa frio passa sede sem ter algum problema ligado à questão emocional a questão das doenças então primeiro de tudo a gente precisa ter uma Secretaria de Saúde forte para poder agir nessa questão depois a Secretaria da Ciência Social e a questão da Secretaria de Segurança Pública porque esse morador de rua ele também precisa ser essa questão da triagem é um morador de rua é uma pessoa que é foragida qual é um morador de rua então precisa também da segurança pública para conseguir agir nesses casos a gente sabe que isso é um problema de país não é um problema único da nossa cidade mas precisa também ter uma discussão do Congresso Nacional as leis brasileiras elas também não trazem um protocolo de que forma fazer isso não é debatido ninguém sabe lidar ninguém sabe lidar com esse problema então o Congresso Nacional também precisa debater isso porque não é um problema só de Itajaí como foi dito é um problema de várias cidades do país a gente vai a São Paulo as praças Praça da Sé é uma praça tomada por morador de rua é uma praça que você não manda 10 segundos sem encontrar um morador de rua na Praça da Sé a gente não quer isso pra cidade da gente a gente quer que as pessoas possam ter uma oportunidade de sair da rua mas também precisa que as secretarias trabalhem muito firme nisso que a Secretaria de Ciência Social acompanhe as pessoas porque alguma coisa a gente precisa fazer não dá pra deixar do jeito que a situação está na cidade e a gente sabe que muitos desses também são dependentes químicos que acabam também furtando traz esse incômodo pra comunidade essa insegurança pra comunidade porque eles precisam também manter o vício e é isso que a gente tem que combater a gente tem que combater as drogas tem que combater a questão de saúde tem que combater também a questão de educação como é que a gente está tratando isso para o futuro e eu tenho escutado uma fala muito forte das pessoas que é assim manda pra cidade de origem e aí a gente tem que fazer um pensamento uma reflexão inclusive será que Itajaí não tem ninguém em situação de rua em outra cidade porque daí nós vamos mandar os nossos pra lá e os de lá vão mandar os nossos pra cá e aí a solução final nós não temos uma solução e o Brasil nem tem esse tipo de legislação de suporte mas é um discurso muito forte que se traz manda pra cidade de origem então será que nós não temos nenhum itajaiense morador de rua como eu falei lembrando que acredito que é uma doença a pessoa tem alguma questão que precisa ser tratada nós não temos nenhum morador de rua desse lá em Curitiba por acaso então se vamos exportar então não vai chegar ninguém Itajaí não é assim dessa forma o trabalho tem que ser feito em raiz tem que ser feito também na educação na ciência social do município vereador Itajaí vai ter que estar na vanguarda quando aparecer começar a aparecer soluções para esse problema eu pergunto um dos desafios vai ser conscientizar e mobilizar a sociedade e os agentes públicos de que ao mesmo tempo que essa população ela viola direitos ou ela acaba ficando à margem da lei ela também está sendo está tendo os seus direitos violados e está sendo de certa forma prejudicada pela sociedade porque ela está em vulnerabilidade social extrema é o direito termina o meu direito termina quando começa o do outro e é isso que a gente tem feito e tem visto na situação dos moradores de rua que não existe a questão do respeito a sociedade traz isso tem uma incomodação da sociedade da comunidade justamente por isso elas não estão só na rua elas estão na rua trazendo alguma perca alguma incomodação para aquela comunidade que mora naquele bairro então é isso que a gente tem que se atentar também aqui para o município com certeza tem que ser um dos primeiros municípios em fazer ações a gente tem visto outros municípios eu posso falar aqui da internação involuntária que não é um protocolo permitido pela lei nacional pelo condenacional não é um protocolo permitido pelo Ministério Público a gente tem visto os vídeos virais de internet e aí até que ponto se questiona isso até que ponto um prefeito fazer esse tipo de mídia e se é verdadeiro na cidade dele se realmente aquilo tem um combate efetivo e também de que forma essas pessoas são tratadas porque como disse e como profissional de saúde eu reafirmo isso algum problema psicossocial aquela pessoa que está na rua ela tem então ela precisa ser tratada como uma pessoa realmente doente uma pessoa que precisa de ajuda precisa de assistência em algum momento ela teve direitos violados por não ter acesso a alguma ferramenta ou até mesmo alguma estrutura familiar exatamente aí quando eu falo aí o futuro nós estamos olhando para uma cidade planejada para uma cidade que vai dar conta do progresso que Itajaí tem pela frente para ter menos casos desses para tratar as pessoas realmente lá na sua raiz vereadora as comunidades terapêuticas aí eu pergunto para o senhor como é que também faz e dá para começar pensar em buscar um equilíbrio entre as políticas públicas do SUS e do SUAS que é de assistência social junto com o trabalho feito pelas comunidades terapêuticas que na maioria das vezes são vinculadas a igrejas evangélicas entre outras instituições não só evangélicas mas que também fazem esse trabalho ocupam o vácuo deixado não dá para ir tanto ao céu nem tanto à terra precisa um equilíbrio não é Veredo? Eu conheço todas as comunidades terapêuticas que está já aí a gente já visitou todas elas elas já escutou as demandas delas sabem que elas também têm trabalhado junto com a Câmara com alguns parlamentares têm sido escutadas também existe uma discussão muito grande do ponto de vista de saúde mas elas têm sim feito um trabalho importante que o município não dá conta de fazer o município hoje não consegue tratar essas pessoas através dos CAPs enfim dos meios que se tem das ferramentas que se tem e a comunidade terapeuta tem feito esse trabalho lembrando que eles fazem um trabalho de conscientização não existe essa internação involuntária numa comunidade terapêutica aí os métodos deles podem ser discutidos existe muita discussão na saúde sobre os métodos mas o que eles utilizam lá é a conscientização morador de rua ele vai para lá o usuário de droga enfim para lá se ele quiser e se ele for conscientizado então o município também precisa trabalhar um pouco mais nisso em conscientizar essas pessoas que elas podem ter uma outra oportunidade que elas podem deixar do vício que elas podem deixar da rua que elas podem sim amanhã ter um emprego ter uma casa ter uma qualidade de vida se reintegrar com a comunidade exatamente exatamente é isso que eu vejo e acredito que isso tem que ser feito conscientizar dar o apoio dar o emprego porque esse morador de rua que foi o usuário de droga que foi uma comunidade terapêutica qual o histórico que nós conhecemos na cidade da oferta de emprego para essas pessoas do município o município tem algum programa nós conhecemos que avaliação que se faz que acompanhamento que se faz a ciência social consegue dar conta não consegue dar conta qual é efetivo disso de resultado para a comunidade e a comunidade terapêutica ela ganha o recurso público mas ela também a maioria que a gente tem contato a maioria delas elas sempre buscam levar o dependente químico que está acolhido na comunidade em todas as ferramentas do SUS eles estão o tempo todo ligando e levando e buscando levando e buscando para usar as ferramentas públicas também não é algo isolado exato o SUS as comunidades terapêuticas a lei traz que eles precisam ter um médico que faça assistência esse médico não precisa estar lá 24 horas e eles acabam também utilizando nossos serviços como ferramenta e tem que utilizar também uma forma de contribuir aquilo que eu disse eles estão fazendo um trabalho para o município um trabalho para o país se não nesse momento que não existe uma forma de tratamento não existe algum protocolo descrito não existe uma legislação que diga de que forma fazer então eles estão fazendo um trabalho e tem utilizado sim do SUS para ajudar para encaminhar o paciente para comunidade terapêutica ele vai como eu falei uma questão de conscientização mas ele passa a desmandar de saúde ele faz seus exames ele faz um acompanhamento terminando os dados básicos de saúde aqui de Itajaí vereador um outro assunto para finalizar o que falta ser feito e como cobrar para que Itajaí tenha mais leitos de UTI e enfermaria credenciados pelo SUS para poder dar conta da demanda a gente acabou praticamente de dobrar o número de leitos no ano passado talvez não chegou a dobrar mas aumentou muito e mesmo assim não tem uma vaga hoje se o itajaiense precisa aguardar ou ser encaminhado pela regulamentação do estado pela regulação do estado para outro município Itajaí hoje tem o maior hospital do estado de Santa Catarina que é o hospital Marieta com os acréscimos dos leitos que foram feitos com as novas inaugurações inclusive como falei na semana passada conversei com a secretária Carmen justamente por isso porque os pacientes mais complexos estavam aguardando essas UPAs por dois, três dias o que não é permitido pelo Ministério da Saúde o paciente pode ficar numa UPA 24 horas e depois ele tem que ser direcionado para um leito de alta complexidade que é o nosso hospital de referência que é o hospital Marieta e ela me falou do grande desafio da abertura de novos leitos aqui na região que é a questão dos profissionais de saúde nós temos uma falta de profissionais de saúde além da questão dos leitos nós temos ainda alguns algumas alas para serem abertas no hospital Marieta que vai continuar contribuindo para isso mas a cidade precisa fazer uma discussão regional Itajaí tem crescido e tem trazido esse crescimento também para a região para as outras cidades e não se vê uma discussão de um consórcio não se vê uma discussão dos outros prefeitos também encaminharem recursos para a cidade Itajaí não teria uma obrigação de investir no hospital Marieta e não teria obrigação de investir no seu pronto-socorro do Marieta porque ele é SUS ele é responsabilidade do Estado responsabilidade do Governo Federal mas Itajaí coloca recursos próprios próprios da cidade no hospital Marieta para conseguir contribuir então por que outras cidades da região não podem fazer esse trabalho porque nós atendemos também os pacientes dele a nossa complexidade nossos leitos estão lá também para os outros pacientes e que é direito porque é SUS mas a gente passa novamente por uma questão poxa a minha cidade não tem hospital a cidade aqui do lado tem hospital então eu vou fazer também um investimento lá sabe o que as prefeituras da região acabam fazendo Maurício de investimento em ambulância em ambulância para trazer os pacientes para cá olha o absurdo estão investindo em saúde comprei um ônibus e uma ambulância para encaminhar exato exato e aí são cidades que não tem como a saúde como prioridade e o morador de lá também tem que visualizar isso dos seus prefeitos opa eu quero ter uma saúde de qualidade eu não quero sair até Itajaí eu quero que a minha região aqui é a minha cidade onde eu moro tenha um hospital que possa me atender bem e isso vai ajudar com certeza a cidade também atender aqui a comunidade Itajaí vereador muito obrigado por aceitar o convite e participar conosco aqui do programa eu que agradeço a oportunidade estou à disposição obrigado a você também que nos acompanhou lembrando que esta e outras entrevistas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no Youtube e são transmitidas pelo canal 14 da Claro TV até a próxima ele e da Câmara de Reagor e da Câmara de Ais